Bem, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo do canal, eu sou a Helga do canal Primissas Garden e hoje eu vou trazer para vocês esta linda planta que já está aparecendo aqui na telinha de vocês que é o falso íris essa planta aqui gente, muito linda, vai ser utilizada no paisagismo é uma planta de beleza ornamental, principalmente pelas suas folhagens que são eretas e dispostas em leques essa planta aqui gente, é bem fácil de ser cuidada e antes de estar falando um pouquinho mais para vocês sobre essa linda planta eu já vou pedir para vocês já irem se inscrevendo no canal e deixando aquele super like de vocês, ok? Combinado? então vamos lá gente, essa daqui é uma planta originária da América do Sul e do Brasil ela se adapta bem a diversos tipos de climas dos mais variados, inclusive aos climas mais frios como o sul do país porém é uma planta que se propaga melhor e floresce com mais frequência nos climas mais quentes então ela se dá melhor em regiões de climas quentes e úmidos essa planta aqui gente, tem essa flor lindíssima que eu estou mostrando para vocês que é a flor do falso íris e ela é considerada uma planta efêmera porque dura apenas um dia, então se você não estiver de olho na sua plantinha é bem capaz que você perca esta linda flor que eu estou mostrando para vocês mas não precisa se preocupar porque deste mesmo caulezinho aqui, floral nascem diversas outras flores então se você perdeu a floração dessa daqui não se preocupe porque ela vai florir mais vezes essa flor aqui gente, ela nasce ao longo dessas aces que são longas e eretas e com o peso de suas flores elas acabam pendendo para o chão e é onde elas pendem nascem essas plantulas no final da sua florescência quando as flores acabam e aqui são feitos, são formados os frutos que viram sementes e onde eles caem eles acabam germinando e propagando esta planta também essa plantula aqui também quando encostada no chão elas acabam enraizando e formando uma nova planta então ela também é considerada por muitos como uma planta invasora porque é onde vai caindo os peidões das suas sementes vão nascendo novas mudas ela também se propaga através da divisão de toceiras como estão aqui você pode ver que ela já tem uma, duas, três mudas aqui essa daqui é a muda onde saiu o seu pendão foliar e aqui são ovos mudas que vocês podem estar dividindo elas com suas raízes e plantando em outros lugares ela é uma planta que se adapta muito bem a solos bem drenados e com rico em matéria orgânica não é uma planta que precisa muito cuidado com relação às regas suas regas podem ser mais espaçadas e se porventura vocês acabarem esquecendo e negligenciando um pouquinho a rega da sua planta não tem problema porque ela é uma planta bastante resistente e com certeza ela não vai se perder é uma planta que se vira praticamente sozinha então ela é uma planta herbácea com ciclo de vida perene e as suas inflorescências eretas de alta floração que varia entre os tons de lilás e azul olha aqui, essa daqui está vendo? ela é branquinha com os tons de lilás e algumas são mais azuladas ela é uma planta super bacana para vocês estarem utilizando no paisagismo da sua casa em bordaduras de vasos, de canteiros, de calçadas fazendo bordaduras em troncos de árvores que não tem as suas copas muito abertas que não formam muita sombra para essa espécie porque ela se vai bem em locais sombreados porém tem que ter certa luminosidade para que ela venha a florescer então é uma planta super fácil para você cultivar ter ela no seu jardim eu tenho certeza que vocês que são apaixonadas por flores assim como eu ficam encantadas com as flores do falso íris as flores dela, gente, elas aparecem ao longo de todo o ano mas o principal período de floração é entre essas épocas do ano que nós estamos agora que é a primavera e o verão vocês podem também deixá-las em vasos também que elas se adaptam muito bem em vasos e sempre lembrando de ter uma terra bem adubada e é isso daí, ela é uma planta bastante visitada por insetos por polinizadores naturais que polinizam as flores do falso íris para que elas venham a produzir os frutos de onde saem as suas sementes após a floração dessa florzinha no final do dia ela vai se retraindo todinha ela fica bem murchinha toda retraída e logo depois ela cai é uma ótima opção para vocês aí jardinistas de primeira viagem que querem ter uma planta aí de fácil cultivo bem resistente e com uma floração linda como essa olha que graça gente deixa eu dar um zoom aqui na flor dela para vocês é lindíssima né aqui tinha uma florzinha mas ela encostou no chão e caiu estava abrindo uma outra flor mas como eu falei para vocês daqui onde sai essa florzinha vão sair outros botões florais e ela vai florir com abundância ok? o vídeo de hoje bem rápido para mostrar para vocês esta linda planta que compõe também o nosso jardim muito linda se vocês gostaram como eu disse deixe o super like de vocês se inscreva no canal se você ainda não é inscrito ative os sininhos de notificação assim que sempre que eu colocar um novo vídeo vocês serão notificados e se você ainda não deixou o seu like deixe o seu like aí tá bom? compartilha nas suas redes sociais ajuda o canal a crescer é esse daí gente mais um vídeo para vocês um grande beijo fiquem com Deus até o próximo vídeo tchau tchau